Música Durante o recesso, muitas atividades foram realizadas na Casa Napoleão Laureano. Uma delas foi o curso de capacitação de vereadores e assessores para conhecerem melhor a plataforma do SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. A ideia, segundo o diretor legislativo da Casa, Rodrigo Paulo Neto, é que com a capacitação, os envolvidos devam seguir todas as orientações do regimento interno do legislativo da capital, para que assim mais resultados positivos sejam alcançados para a Casa e para a cidade. Como é uma discussão sobre regimento interno, torna-se mais uma aula de direito relacionada ao processo legislativo do que realmente uma conversa. E as dúvidas vão surgindo e a gente vai discutindo a cada artigo, parágrafos, incisos, enfim, que fazem parte do regimento interno. Foi uma parceria com os setores, sobretudo todos vinculados à diretoria legislativa, à secretária legislativa, que há um bom tempo a gente tem essas discussões a cada início de legislatura, a cada início de período, eu diria que a gente discute isso. E dessa vez veio para uma demanda conjunta com a mesa diretora. Então, somado a isso, a inovação do NTI em relação ao novo site e novo domínio, bem como ao SAPL 3.1, então tudo isso configurou e fez uma grande condensação desses assuntos. O presidente da Câmara, vereador João Corujinha, destaca que o curso é uma forma de aperfeiçoar todo o processo de tramitação das matérias com as demandas da população, agilizando as melhorias para a cidade. Com certeza que a gente vai ter mais conhecimentos na hora que a gente está na sessão, a gente sabe dessas dúvidas e esses auxiliares, os parlamentares, eles podem nos auxiliar, nesse momento que mais a gente precisa, que é naquelas discussões, na votação de projetos, das sessões. É algo que eu tento trabalhar demais na CCJ, como presidente, para trazer o trabalho realmente voltado ao regimento interno, à lei orgânica, que a gente é permitido fazer, a nossa competência. Eu, particularmente, participo muito do dia legislativo da casa e para mim é muito importante ter esse conhecimento e ter esses esclarecimentos. Dá para trabalhar de forma mais segura, dá para trabalhar com menos erros e dá para fazer com que o trabalho avance cada vez mais, seguindo corretamente o regimento interno da casa. Esse curso que é muito importante para a gente, tanto para os vereadores como para os assessores. São vários pontos que o vereador se apropria de uma maneira muito positiva, dado por técnicos, com o objetivo de você otimizar o tempo de um plenário, de uma sessão plenária. Com um curso desse, a pessoa vai aprimorando mais os conhecimentos e vendo também o que pode e o que não pode dentro da sessão. Durante dois dias, assessores e vereadores da Câmara Municipal de Um Pessoa participaram de um curso sobre práticas do processo legislativo, com destaque para a nova plataforma do SAPL, disponível no novo portal da Câmara. A nova versão do SAPL traz novas características para os gabinetes, fazendo com que os parlamentares possam atribuir novas funcionalidades, novas atividades aos assessores, bem como trazer novas características aos demais setores. Nós buscamos, junto com os assessores dos gabinetes, transmitir o funcionamento do sistema de apoio ao processo legislativo, bem como as características da nova versão 3.1, onde as novidades estão na questão de segurança e de usabilidade. Uma comissão formada por sete vereadores trabalhou em regime de plantão, incluindo membros da mesa diretora e o presidente da casa, o vereador João Corugini. A composição do colegiado foi formalizada por um ato da mesa diretora. Participaram da comissão os vereadores Humberto Pontes, Milanês Neto, Damásio Franca, Raíssa Lacerda, Léo Bezerra, Marcos Henriques e Tibério Limeira. O expediente administrativo da casa continuou e as demandas foram recebidas e logo deliberadas. Durante o recesso, foram realizadas reuniões da mesa diretora com a equipe técnica administrativa para tratar de assuntos internos, entre eles, as mudanças nas comissões permanentes da casa e o aperfeiçoamento das emendas impositivas. Em 2017, foram descobertos documentos históricos nos arquivos da Câmara Municipal de João Pessoa. Para confirmar o valor histórico do material encontrado, a Câmara convidou o professor e pesquisador da UFPB, Ângelo Emílio Pessoa, que examinou todos os documentos. Desde que foram encontrados os documentos que trazem a história da capital paraibana no arquivo da Câmara Municipal de João Pessoa, que a Universidade Federal da Paraíba tem se dedicado em recuperar essa parte histórica da nossa cidade. Foi realizada uma higienização para eliminar, então, que é uma etapa basicamente de uma limpeza, no qual se tira aquela poeira acumulada durante mais de séculos, e nós fizemos aí junto com a equipe de história, junto com a Fundação Carlos José Américo, um registro preliminar desses documentos. Nós desenvolvemos uma ficha, nessa ficha nós fomos registrando o resumo do que havia em cada documento. Essa etapa ainda não está totalmente concluída, mas a gente já avançou bastante. Todo o processo de recuperação é bastante delicado, e agora que já foi realizada a higienização dos documentos, uma nova etapa teve início, que é a digitalização de todos os papéis. Como são documentos bastante antigos, do início do século XIX, então nós começamos um trabalho de digitalização preventiva, quer dizer, nós vamos digitalizar para preservar o máximo possível as informações e os dados, até mesmo para evitar tantos manuseios. Caso algum pesquisador chegue, queira ter acesso aos documentos, e na sequência eles serão aqui encaminhados para o laboratório de preservação e restauração, para fazer os tratamentos necessários. Depois, no segundo momento, eles serão novamente digitalizados, porque quando passa por um processo de restauração, normalmente eles podem sofrer alguma alteração e resgatar alguma informação que estava perdida, que não estava legível. Então, nesse momento, a gente faz uma nova digitalização. Cada folha encontrada, depois de digitalizada uma a uma, segue para o próximo passo, que é a restauração. Nós vamos fazer um diagnóstico para saber qual é o tipo de intervenção que cada documento necessita. Então, se for falta de suporte, uma pequena obturação no documento, ou uma velatura, uma desacidificação, dependendo do tipo de tinta que for usada no documento, cada etapa tem um tempo. Tem o tempo de secagem, tem o tempo, se for desacidificar, para ficar na solução, a secagem do documento. Então, é um processo mais demorado. Porém, existem documentos que estão em ótimo estado e aí, no mesmo dia, a gente já consegue ter resultados. Durante o recesso, a Câmara Municipal de João Pessoa lançou um novo portal de notícias. Entre as mudanças, está o endereço do site, que passou a ser www.joompessoa.pb.leg.br. O site está mais seguro e agora há mais facilidade de acessar serviços da Casa Legislativa, com o sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. O site da Câmara está agora hospedado no domínio do Interleges, programa do Senado Federal. E esta semana, a Câmara Municipal de João Pessoa voltou aos trabalhos, depois de um período de recesso. Uma sessão solene foi realizada e contou com a presença do prefeito, Luciano Cartacho. Com o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional, a Câmara Municipal de João Pessoa deu início ao segundo semestre de atividades no plenário da Casa. O prefeito da capital, Luciano Cartacho, o vice-prefeito, Manuel Júnior, deputados, vereadores e secretários da gestão municipal marcaram presença. O presidente da Câmara, vereador João Corujinha, foi o primeiro a discursar, falando sobre o retorno dos trabalhos. Esse recesso que, na verdade, os vereadores não têm, a gente trabalha dia a dia, e aí nas comunidades, ouvindo as demandas e trazendo para a nossa casa para discutir e levar para os órgãos competentes para que seja resolvido. Esse é o nosso papel e agora iniciamos o nosso segundo semestre e acredito que vai ser bem movimentado, com boas ideias, bom debate e bons projetos, bom trabalho e que seja bem produtivo esse nosso semestre. Logo após a fala do vereador presidente, o prefeito, Luciano Cartacho, fez o discurso falando das ações futuras do executivo. Os vereadores líderes das bancadas ouviram atentos às colocações do gestor. O líder da oposição, o vereador Marcos Henriques, afirmou que a bancada estará atenta às ações da prefeitura e anunciou o retorno das caravanas. A oposição vai estar fiscalizando, a oposição vai estar fazendo as caravanas, próxima terça nós já temos uma caravana, então fica aqui o nosso acompanhamento e que esse semestre, esse semestre de muito trabalho, a comissão de políticas públicas vai se reunir na próxima semana e esperamos que tudo corra de maneira tranquila. Já o líder da situação, vereador Milanês Neto, disse que continuará realizando um trabalho de fiscalização, analisando de maneira isenta o trabalho do executivo. A gente vai continuar construindo a cidade melhor, eu acho que é esse o papel do governo, é esse o papel da nossa bancada, é poder na verdade não estar aqui apenas reclamando, mas estar aqui colaborando para construir uma cidade cada vez mais igual e melhor para os que aqui vivem. Na quarta-feira, durante a primeira sessão ordinária do semestre, os vereadores e as vereadoras trouxeram para o plenário vários debates, entre eles a Lei Maria da Penha. Saúde foi outro tema discutido em plenário. Durante a sessão, representantes de servidores da saúde do município ocuparam a galeria. A primeira sessão ordinária do segundo semestre foi marcada pela presença de representantes dos servidores públicos municipais da saúde. Eles trouxeram uma pauta de reivindicações. Estamos reivindicando os direitos legítimos trabalhistas que não têm sido cumpridos ao longo desses anos. São seis anos sem reajuste salarial. Nós não temos piso salarial para os servidores de saúde do município, data base, adicional noturno, insalubridade, está sendo irrisório o valor e está sendo muito difícil o profissional de saúde atuar no município de João Pessoa. Uma comitiva de vereadores receberam os representantes das categorias. Nós fizemos uma audiência pública e essa audiência pública, todos os trabalhadores da área de saúde estavam presentes. Nós tiramos alguns encaminhamentos, dentre eles construir um grupo de trabalho para apresentar propostas para o plano de cargos, carreiras e remuneração. Foi apresentado e hoje as categorias, ainda não tendo resposta da prefeitura municipal, fizeram uma paralisação na cidade. Já estamos com um agendamento com o secretário Alberto Fugêncio. Vamos dialogar, vamos tentar avançar, vamos criar uma mesa de negociação. Agora eu sempre tenho dito e vou repetir, eu vou dialogar com quem quer dialogar, com civilidade, respeito, com pauta, com reivindicações. Já da tribuna da casa, o tema violência contra a mulher foi trazido pela vereadora Sandra Marrocos. Ela lembrou os 13 anos de criação da Lei Maria da Penha. A maior ferramenta de enfrentamento jurídico no combate à violência contra a mulher e à violência doméstica que a gente tem, é uma conquista imensa do movimento de mulheres, do movimento feminista, de quem luta. Quero linkar a Lei Maria da Penha com uma lei já em vigor na cidade de uma pessoa de minha autoria, que é a Lei Marielle Franco, Lei 13.556. O que é que a Marielle Franco diz? Ela preconiza o ensinamento das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas públicas e privadas do município de uma pessoa. Eu sou ativista, sou militante do movimento feminista. O feminismo, para mim, além de uma atitude de vida, ele é uma atitude política também. E hoje as mulheres precisam estar fortemente inseridas dentro da luta e da resistência. Por quê? Porque hoje nós vivenciamos uma epidemia da violência contra a mulher. A vereadora Raíssa Lacerda também falou sobre o mesmo assunto e lembrou de uma lei de autoria dela que cria o Dia de Combate ao Feminicídio com realização de palestras nas escolas. Tivemos vários avanços, a criação da Lei Maria da Penha, essa casa, a Câmara Municipal de uma pessoa, pôde homenagear a própria Maria da Penha, eu já homenageei com a medalha Cidade de uma pessoa, aqui em nome da Câmara de uma pessoa. Avançamos muito, mas temos muito que avançar ainda. Está previsto ainda que a Câmara Federal, o Senado também melhore um pouco, adeque melhor essa lei para positivamente ela favorecer as mulheres. Porque, infelizmente, ainda no nosso estado, por exemplo, é o segundo estado mais violento do país. 55% do índice da criminalidade é uma violência doméstica. Então, ela tem muito que avançar. Tenho conversado com alguns deputados federais sobre isso, tenho dialogado também, porque aqui é o Parlamento Mirim, mas a gente tem que dialogar com a Câmara Federal, com o Senado, para avançarmos com relação a essa lei, para que ela fique cada vez melhor. Já existe, já é bom, mas que ela precisa melhorar, precisa e muito. Eu mesma, para ajudar aqui no município, eu criei o dia 25 de novembro, o dia do combate ao feminicídio, de acordo com a Organização das Nações Unidas, para que seja feita palestra. Todo dia 25 de novembro, todas as escolas e creches serão feitas palestras, combatendo aí a violência contra a mulher nas escolas aqui de Uppessoa, já sendo copiado. Fiquei muito feliz por vários vereadores daqui da Paraíba. Ainda na quarta-feira à tarde, depois da sessão ordinária, uma comitiva de vereadores, junto com representantes dos profissionais da saúde, se reuniram com o secretário Adalberto Fugêncio. A luta da classe trabalhadora conseguiu um importante avanço, que é a abertura do diálogo. Eu acho que há seis anos a prefeitura, que se diz do diálogo, não dialoga. E a verdade é que, devido à grande mobilização que houve hoje, inclusive envolvendo todas as categorias de trabalhadores, forçou a prefeitura a abrir um diálogo. E nós já temos duas datas, no dia 15 e no dia 20. E essas datas serão importantes para que a prefeitura possa corrigir esse erro histórico de não negociar e deixar as categorias com pisos defasados e sem reajuste salarial. Então, é importante que estabelecemos um diálogo com pauta, que é a questão da data base, a questão do plano de cargos, carreiras e remuneração. E iremos continuar estado de greve, no entanto, mobilizados para conseguir aí uma negociação de boa fé, que eu espero que exista entre a prefeitura e por parte dos trabalhadores, claro que sim. Eu acho que o diálogo, como eu falei hoje pela manhã, ele nunca deixou de ocorrer. Acho que o diálogo sempre ocorreu, vai continuar ocorrendo de forma franca, verdadeira, sincera, sem ter promessas que não possam ser cumpridas, analisando sempre a realidade que o país, o Brasil, João Pessoa, está vivendo. A gente marcou uma data para o dia 15, a retomada da mesa de negociação, que era uma das reivindicações que foram feitas no dia de hoje. Já preparamos também uma nova reunião para o dia 20, depois dessa do dia 15, para que a gente possa dialogar outros temas que estão sendo discutidos pelas categorias e pelo poder executivo. E a gente tem o desejo e a intenção de permanecer avançando. É esse o compromisso que a prefeitura assumiu, é esse o compromisso em qual eu também, através do meu mandato, sou avalista, junto com o vereador Marcos Henrique e com a Câmara como um todo. A gente reabre o diálogo dele, eles vão deixar de fazer mobilização, está acordado que eles vão dar uma trégua. A gente está bom nas faltas de hoje. Hoje, a gente abre uma reunião no dia 15 de agosto e reabre a mesa de negociação com todas as categorias. E no dia 20, eles vão se reunir na Secretaria de Administração, discutindo uma pauta de índice de reajuste, mais PCCR e mais data base. Depois dessa conversa, acredito eu que quando você tem um processo de negociação em curso, você não fala mais em greve, não tem mais sentido falar em greve nem em mobilização. O processo agora é um processo de racionalidade, de mesa de negociação, de reuniões, de estudos, de técnicos. Então você tem toda uma pauta, um calendário pela frente, levando em consideração a questão orçamentária, financeira, disponibilidade e precisa de projetos de lei. A Câmara é fundamental nesse processo. Isso tudo dava tempo, não pode ser analisado de onde podia. Segunda-feira, 5 de agosto, foi aniversário da nossa cidade. A Câmara Municipal de João Pessoa, na programação comemorativa, fez algumas homenagens. A TV Câmara apresentou um programa especial que mostra fragmentos da nossa história, contados pelo professor e historiador da UFPB, Ângelo Emílio Pessoa. Confira um resumo. E o primeiro ponto da cidade que nós escolhemos para fazer essa visita e contar um pouco das histórias da cidade de João Pessoa é essa praça aqui, a Praça Rio Branco. Professor, o que o senhor escolheu essa praça? Ela é emblemática, porque aqui aconteceram muitas coisas, não é? Sim. Quem vê hoje não desconfia que aqui era, digamos assim, o centro do poder da primitiva Paraíba. Porque durante séculos aqui estiveram a Câmara dos Vereadores da cidade de Filipeia, depois de Paraíba e o Palácio Antigo dos Governadores também, que se muda para onde hoje é o Palácio da Redenção, já no século XVIII, depois que os jesuítas foram expulsos. Então, durante mais ou menos 200 anos, aqui é o centro do poder da capitania da Paraíba e da cidade da Paraíba. Até onde se sabe, houve uma Câmara provisória próxima da matriz de Nossa Senhora das Neves, lá pelo final do século XVI, deve ter sido uma construção muito precária. À medida em que a cidade começa a crescer um pouco para leste, a Câmara é trazida para esse espaço, fica aqui um bom tempo. E depois, essa Câmara vai migrando de lugares até chegar à atual definitiva sede, que é nas trincheiras. Hoje. Hoje. Mas, onde ela existiu e permaneceu durante a maior parte do tempo da sua história foi nessa edificação que existiu no lugar dessa, nessa edificação modificada. Professor, hoje a função do vereador é legislar, criar leis municipais. Fiscalizar o dinheiro público, o que é que está sendo aplicado no município, as obras municipais que são realizadas pelo Executivo. No passado, os vereadores tinham uma outra função, não é? Sim, a atribuição da Câmara é bem mais ampla, porque você não tinha o que hoje é a Prefeitura Municipal. Então, a Câmara, ela servia como Prefeitura, ou seja, ela administrava o município. Ela também era uma instância judicial de primeira instância, então ela tinha algumas atribuições judiciais de calças pequenas que haviam na cidade, de diferenças, e ela legislava ou controlava, por exemplo, o uso do solo urbano, o abastecimento urbano. Então, tinha algumas atividades e algumas regulamentações do dia a dia do município que passavam pela Câmara. O povo tinha a vez de falar, de reivindicar, de solicitar melhorias para a cidade? Bom, a estrutura de poder era muito hierarquizada. Então, ainda no período colonial, você imagina que as ordens emanam do rei de Portugal. Então, vem uma ordem para a capitania da Paraíba, ou para a cidade da Paraíba, ou antiga filipéia, e essa ordem vinha muito impositiva. Determina-se que faça-se isso. Você tinha uma instância administrativa intermediária que era o governador da capitania, nomeado pelo rei. Esse vinha, digamos assim, exercer o poder em nome do rei. E a Câmara representava a população da cidade. Agora, quando a gente fala de população, é bom que a gente... Quem era o povo? Quem era o povo. Povo, no sentido de hoje, está lá na Constituição dizendo que todos são iguais perante a lei. Isso não existe na sociedade. Você tem que descartar, por exemplo, que mulheres não votam. Então, você já tira 50% do contingente da participação política que corresponde às mulheres. Havia uns escravos. Escravos. Que eram propriedades, não tinham direitos. Então, eles estavam destituídos de cidadania. As pessoas livres, pobres, que perfaziam provavelmente a maior parte da população, que era a pessoa que não era escravo, nem era proprietário. É uma parte menos perceptível da população. Também não tinham acesso, digamos assim, à cidadania. Não existia isso que a gente define hoje como uma cidadania plena. Então, o poder era restrito na mão de muito pouca gente. Donos de terra, grandes comerciantes. Enfim, alta burocracia. Então, essas pessoas é que, normalmente, homens brancos, ricos de possas, é que dominavam o poder local. Quando o turista chega aqui em João Pessoa, se pergunta, por que tanta igreja? Você tem, primeiro, a referência de a colonização ser feita por uma coroa católica, uma coroa portuguesa. Então, tanto é que os marcos que se vai tentando colocar são os marcos religiosos. Uma das primeiras tentativas é batizar o rio de São Domingos. Há um mapa lá, ainda, do século XVII, tentando colocar o rio como São Domingos. É que o nome indígena Paraíba prevaleceu. A data na qual os portugueses assinam ou definem um tratado de paz com os Tabajara, que é considerada a data da fundação, 5 de agosto, que é Nossa Senhora das Neves, tomada como data de referência. Muito embora a gente saiba que essa povoação que passa a existir no 5 de agosto é algo muito precário, muito inicial. A cidade só começa, efetivamente, a receber um maior impulso ainda no fim desse ano de 1585, no dia 4 de novembro. Tanto é que tem uma controvérsia sobre a data e tal. Então, veja, os marcos religiosos, eles prevalecem, de fato, a população é muito religiosa, predominantemente católica. Existe, digamos assim, um fervor religioso. Mas a gente tem que entender que a igreja não ocupa apenas a função catequético-religiosa, de culto. Ela ocupa toda uma dimensão social. A igreja católica era a que realizava os grandes eventos da cidade? Sim, com certeza. A festa da Padroeira, por exemplo? A Padroeira, o Corpus Christi, que era uma das festas mais populares em todo o Império Português. Longe do que hoje nós conhecemos como o Centro Histórico de João Pessoa, nós viemos até aqui, a ponte do Rio Gramami, que é uma ponte importante na história de João Pessoa, não é, professor? Sim, sim. Porque as pessoas tendem a imaginar o município apenas como sua área urbana, mas o município tem uma vasta área rural e desde o seu início, desde a colonização, por exemplo, havia uma série de aldeamentos indígenas em torno da antiga Filipeia. E esses aldeamentos estavam ligados à vida na cidade. Muitos forneciam, inclusive, mandioca, farinha, enfim, outros mantimentos para abastecer o mercado urbano. Toda a questão também, muitas vezes, quando você tinha guerras, que algumas tribos indígenas aliadas acabavam participando ao lado dos colonos, enfim, tem uma complexa rede de presença de colonial em toda essa região. Então, os suprimentos que chegavam a João Pessoa, que abasteciam o comércio de João Pessoa, vinham de onde? A maioria de Recife? Uma parte de Recife, vinha uma parte por navegação de cabotagem pelo mar, né, do porto do Recife, mas você tinha, por exemplo, as chamadas freguesias da Mata Sul paraibana, aí do norte de Pernambuco. Então, Jacoca, Taquara, que fariam aqui nessa área sul, havia muito plantio de mandioca, né, até onde a gente tem as informações, e essa mandioca era justamente fundamental para abastecer o mercado urbano. Há, inclusive, um dos documentos da Câmara, né, no qual o presidente da província notifica a Câmara que a ponte, né, era uma ponte, enfim, primitiva de madeira, ela estava em vias de cair e, caso caísse, ia ser um caos no abastecimento da cidade. O senhor fala que os suprimentos viam, especialmente de Pernambuco para cá, mas como é que funcionava o nosso comércio? O que é que a gente tinha de lojas na época? Olha, encontramos poucos documentos a respeito disso, mas sabe-se que tem boticas, né, que normalmente eram como se fossem farmácias hoje em dia, né, que vendiam produtos. O açougue público, né, que a Câmara controlava muito essa questão do açougue, porque se faltasse carne, e a carne era um gênero alimentício essencial, né, enfim, um comércio muito restrito, bastante limitado, algumas lojas de fazendas, há notícia de um documento informando que havia pequenos teares para a fabricação de tecidos caseiros, deviam ser tecidos grosseiros. A pesca, né, então era limitada, a região do Rio Paraíba e a pesca que vinha de Tambaú, ali na região onde é a Cruz do Peixe, que havia um antiquíssimo mercado de peixe, hoje em dia a Cruz do Peixe fica ali, onde tem a estação da Energiza, em frente ao Colégio Lurdinas, ali deve ter existido um primitivo mercado de peixe. E na parte baixa da cidade, no Varadouro, né, a gente encontrou também referências à existência de olarias, né, a fabricação, enfim, de objetos de barro, pescarias, né, coleta de mariscos, enfim, de crustáceos, e plantio de capim, que era justamente para abastecimento das montarias, né, que faziam transporte na cidade. Professor, nesse pequeno momento que a TV Câmara homenageia a cidade de João Pessoa, a gente fala de história, mas aí a gente percebe que o que há de mais forte na nossa cidade, além do povo pessoense, é o que os colonizadores perceberam quando chegaram nessa terra. O verde, os rios, a nossa natureza, a localização da nossa cidade. É importante preservar o meio ambiente também, a nossa história, fazer o nosso povo conhecer a nossa história? Sim, com certeza. Veja, a ação humana, né, isso os melhores historiadores sempre dizem, ela pode ser pensada em dois níveis, das relações entre os seres humanos, entre si, e das relações entre os seres humanos e o mundo natural, né. Então, é com base nesse conjunto de relações que a gente consegue entender, né, como é que essas coisas funcionam. Não há uma cidade ambientalmente saudável se ela não for socialmente saudável. Não há só cidade socialmente saudável se ela também não for ambientalmente saudável. Essas coisas acabam se interpenetrando, né. Então, a cidade de João Pessoa está chegando próximo de um milhão de habitantes, né. É um momento de inflexão e é um momento no qual se precisa pensar nas escolhas, né. Porque a gente costuma pensar a história de uma maneira errada como a ciência do passado, né. E não é. História é a condição que a gente tem que entender o nosso presente na perspectiva do tempo passado e conseguir olhar um pouco para o futuro. A cidade Música Música